O Brasil está, afinal, cada vez mais próximo de retomar as vias gloriosas de sua vocação histórica, tornando-o a ser uma nação autenticamente cristã e monárquica, verdadeiramente e sempre mais a terra de Santa Cruz. Apoie a família imperial brasileira e vamos juntos resgatar o Brasil autêntico, o Brasil dos brasileiros, o Brasil da liberdade, da terra de Santa Cruz. Apoie a família. Apoie. Apoie. Apoie.